Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Um oi para todo mundo que está aqui ligado no portal Aqui Vale. Bom, eu sou a Michelle Sampaio, eu sou jornalista e estou aqui para falar um pouquinho da profissão. Para mim foi uma descoberta maravilhosa me descobrir jornalista, cursar a universidade e me descobrir depois jornalista. Uma das profissões mais lindas que eu acho, porque foi ela que realmente me fez despertar para a vida, para uma profissão, para uma carreira. Então eu sou suspeita para falar da profissão. Eu acredito muito que o jornalista tem o poder de transformar a sociedade, transformar a sociedade positivamente. Eu acho que quando você representa um veículo de comunicação, eu acho que você tem esse poder de fazer o bem, de transformar positivamente o local que você vive, de noticiar os fatos para que as pessoas se atentem ao dia a dia, saibam o que está acontecendo no dia a dia delas e de cobrar políticos, pessoas, empresas para sempre. Então para você que está pensando em fazer jornalismo, fica aqui a minha dica. Para mim foi sempre muito prazeroso atuar como jornalista e acredito que se você gosta, se está na sua veia, se é o que você quer, tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada pela oportunidade do Aqui Vale de estar aqui falando com vocês sobre uma profissão que eu amo tanto e admiro tanto. E parabéns a todos os colegas jornalistas pelo dia do jornalista. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.